Salve, salve minha família linda, como vocês estão? Espero que bem. Bom, pra quem tá caindo aqui de paraquedas novos no canal, eu sou o Altar Marangne e esse aqui é o canal Cadeira Ativas. Então se você chegou agora, já se inscreve no canal aí, ó, deixa um like, hoje tá chovendo, tá? Desculpem se o áudio ficar meio ruim, porém, hoje é dia de treino, tá chovendo, não dá pra ir pra academia, vou trazer mais alguns exercícios pra vocês aqui, ó, com elástico. Um pouquinho de exercício pra costa, tríceps e uns exercícios pra região do abdômen. Tem bastante cadeirante que fala aí, que reclama aí, realmente, a barriga grande é um problema real pra nós cadeirantes. Porém, temos alguns, eu tenho alguns exercícios que eu acredito que ajudem pra que haja uma diminuição no volume da barriga, eu vou dizer assim, tá? Sobe abdominal? Família, não adianta. Tem que fazer caminhada, tá? Tem que fazer um aeróbico. Quem não tem uma handbike, não pode ter uma handbike, não pode fazer um pedal mais intenso, façam caminhada, ok? Façam caminhada, toquem a cadeira, eu vou tentar parar o celular ali, ó, toquem a cadeira, tipo, unilateralmente, ó, porque assim, ó... Ó, assim, a gente consegue, eu vou travar aqui, ó, mostrar o movimento pra vocês. Nós conseguimos. De certa forma, não dá pra trabalhar geral, tá? Mas, ó, a gente fica fazendo esse movimento aqui, ó, ó, na rua e, querendo ou não, trabalha essa região aqui. Então, eu acredito que possa ajudar tanto no fortalecimento do tronco, quanto na definição do nosso abdômen. Não é muita coisa, mas já dá uma ajudada, fechou? E, fazendo esse movimento aqui, eu vou repetir um que eu fiz hoje no treinamento funcional, porém, com uma bola, mas eu não tenho bola aqui, vou fazer com o elástico mesmo, tá? Então, já vou começar com ele, depois eu faço um pouquinho de costa aqui pra vocês, que eu acredito que todo mundo tenha um portão que dê pra jogar o elástico ali por cima e fechar com um de abdômen. Fechou, família? Então, bora pro vídeo. Família, vamos começar com esse deslocamento, tá? No funcional, eu fiz com uma bola. Se não tiver bola, não tem problema. O exercício se resume nisso aqui, ó. Muito simples. Tentem comprimir aqui, ó. Rota pra um lado, roda pro outro. A maior amplitude que a lesão que você tem, você faça de acordo com essa lesão, tá? Com o que a sua lesão permitiu. Então, ó. Um, dois. 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 No funcional que nós fazemos circuito, a gente fez dez vezes isso e fez alguns outros movimentos, tá? Vou deixar por aqui, então, ó. Mas lembrem, família, eu já disse isso em outros vídeos. Quem já é... Já tá aqui no canal há um tempo, já viu os vídeos desses treinos caseiros que eu trago, tá? Quem ainda não, eu tenho uma playlist de treinos caseiros, se eu não me engano. Ou coloque treino com elástico. Eu vou deixar aqui na tela o print, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. E na descrição eu vou deixar o link desses vídeos também. Porém, no nosso caso, eu vou deixar esse exercício pra vocês fazerem em casa, beleza? E daqui a pouco eu volto com outro exercício, fechou? Se liga, ó. Passei o elástico ali em cima do portão. Tão vendo ali? E aí a gente consegue colocar a intensidade que seja melhor pra nós, tá ok? Vamos lá. Vamos fazer um treino pra costa aqui, ó. Ó, aberto. Esse tipo de exercício, é... Como o elástico não... Pelo menos esse tipo de elástico não dá pra centralizar, Então nós temos que tomar cuidado pra que haja um esforço... É... O mesmo esforço dos dois lados. Fechou, família? Vou filmar aqui de frente, ó. Dá pra fazer uma armada fechada, família. Vocês me desculpem... A luz ali no fundo, mas é mais pra vocês pegarem a ideia, ó. Ó. Vou fazer aqui, ó. Pra quem ainda tiver... Um pouco de medo, receio por a lesão ser recente, peçam pra alguém ficar atrás ali, tá? Pra minimizar risco de queda. Fechou, família? Pra cá, ó. Pra vocês verem. Fica um pouquinho pra trás aqui, ó. Do puxador. E aí, família, ó. Dá pra trazer aqui na frente, ó. Vai ficar aqui na lateral pra vocês verem, ó. Do jeito que eu inclino meu tronco. Isso aí serve pra quem não tem lesão também, tá, família? Fica. Como esse exercício é pra dorsal, e quanto mais pra cá conseguir puxar, se vocês quiserem fazer ele... Do lado, porque a lesão que eu tenho no meu tronco não permite que eu venha muito aqui atrás, tá vendo, ó. Então, vocês podem adaptar de alguma outra maneira pra poder trabalhar esse exercício também, tá? Vou fechar esse vídeo aqui com uma série pra região abdominal, tá? Então, ó. O elástico sempre... Se vocês verem que tá na mesma posição, esse aqui trabalha bem legal. Puxou aqui, ó. Mantenha ele levemente tensionado, ó. Puxa pra frente. Controla a volta. Puxou. Controla a volta. Puxou. Controla a volta. Então, observando, esse trabalho é legal, ó. Tentar sempre manter a postura ereta, tá, família? Coluna... Sem envergar a coluna, ó. Manter essa linha aqui, ó. Trazer o celular aqui perto. Levemente tensionado, ó. E... Trouxe aqui na frente. Botou segurando. Essa de voltar segurando, família. Esse exercício aqui... Ajuda no fortalecimento dessa região aqui. Que é o que nós, cadeirantes, precisamos, tá? Ó. Esse exercício aqui é muito bacana. Dá pra fazer na academia. Dá pra fazer em casa. Um excelente exercício. Simples. E... Que traz... Resultados positivos. Chama a família linda. Ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ó. Deixa um like, tá? Ativa o sininho. Me falaram que não estavam recebendo meus vídeos. No cantinho vai ter um sininho. Clica nesse sininho também. Deixa ele ativado. Porque assim que chegar vídeo novo, já vai chegar notificação pra vocês. Pra vocês acessarem o vídeo. Fechou, família? E que não me segue nas redes sociais. Descrição das minhas redes sociais. Estão todas aí embaixo. Fechou, família? Ficando por aqui. E até o próximo. Fui. Ficando por aqui.